À quinta-feira na Marcoense FM, entre as 10 e as 11 horas, o meu marco, a minha, a sua, a nossa voz. O meu marco, porque conhecer a nossa terra é mal a mais. Bem-vindos ao meu marco, como habitualmente acontece às quintas-feiras, aqui na Marcoense FM. No meu marco de hoje, o tema, os desafios do ensino à distância, como não desesperar com as aulas online. Para falarmos sobre este tema, são meus convidados a doutora Salomé Sousa, psicóloga da equipa do PCI do município do Marco de Canaveses, e também o doutor Marco Bento, professor na Escola Superior de Educação de Coimbra. É também investigador em tecnologia educativa na Universidade do Minho, diretor pedagógico do Colégio Santo Olália e ainda coordenador do projeto SuperTab na Maia. Bem-vindos a ambos ao programa de hoje. Doutora, muito bom dia e eu gostaria que relativamente a este tema, os desafios do ensino à distância, que mais uma vez nos traz aqui à antena da Marcoense, gostaria que nos fizesse um enquadramento sobre aquilo que vai ser esta temática. Bom dia, Raul Filipe. Mais uma vez é um gosto enorme estar aqui a ter mais uma conversa de pais e para pais. E para pais, muito bem. Por exemplo, também é tudo nosso. Muito obrigada. Este enquadramento será muito breve, porque esta questão do como não desesperar com as aulas online, acho que é uma questão que se coloca na maioria das cabeças dos pais encarregados de educação. Ou seja, desde o passado dia 8, as crianças estão de novo a ter aulas a partir de casa. Uma situação desafiante para todos, mas especialmente para pais e cuidadores que tentam gerir e conciliar a vida familiar com o teletrabalho e outro sem número de tarefas. Neste seguimento, nós convidamos então o doutor Marco Bento para nos ajudar a não desesperar com as aulas online e a identificar os aspectos positivos desta forma de ensino. Quero desde já então agradecer o doutor Marco Bento por ter tido a gentileza de ter aceito o nosso convite. Doutora Salomé Sousa, vamos então juntar à conversa via telefone o doutor Marco Bento. Doutor, obrigado por se juntar à nossa conversa. Muito bom dia. Olá, muito bom dia. E começávamos então por perguntar ao doutor que as competências digitais são uma mais-valia, certo? Desde já agradecemos o convite para podermos conversar um pouco sobre este assunto que está na ordem do dia, não é? E quando me perguntam se as competências digitais são uma mais-valia, é evidente que no mundo ou numa sociedade em que o digital está presente em tudo o quanto nós fazemos, praticamente. Se tivéssemos daqui a questão da escola, pensámos que qualquer ou grande parte das nossas crianças, dos nossos jovens e dos nossos adultos contactam diariamente com tecnologia, seja através de um telemóvel, através de um computador, através do uso do GPS, ou seja, de uma série de objetos que estão ligados à tecnologia. Portanto, naturalmente, as competências digitais são fundamentais hoje para que eu consiga compreender a utilização, primeiro, técnica destes equipamentos, portanto, ter a competência técnica de saber usar, mas, a meu ver, mais importante ainda do que isso é ter a competência até pedagógica, ou seja, perceber quais são as potencialidades e quais são os limites, porque hoje qualquer um de nós certamente usa um smartphone ou utiliza um telemóvel e desconhecerá que, além de fazermos chamadas e utilizá-nos a internet e um corno de aplicações dentro de uma máquina, e hoje, aquelas máquinas só por curiosidade, são as mesmas máquinas que foram usadas para o primeiro flutão que foi à Lua, portanto, têm a mesma capacidade, do ponto de vista dos seus componentes, de hardware e de software, portanto, só para percebermos o que é que temos nas mãos, não é? E é preciso conhecer exatamente esses riscos e esses limites, e é aí que me parece que está uma falha muito grande quando falamos de utilização do digital e dessas competências digitais. Para as nossas crianças. Entretanto, os professores estão a adotar também práticas inovadoras como antes nunca tinha acontecido. O que é que nos quer falar sobre isto, doutor? Aqui é preciso, e até tem muito a ver com aquilo que estava a dizer antes, ou seja, se reparar, nós dois temos essa tecnologia que temos nas mãos. Eu tenho muitas dúvidas que nós, primeiro que nós a saibamos utilizar como utilizamos outro tipo de objetos. Deixe-me fazer aqui uma pequena comparação. Por exemplo, ninguém hoje discute qual é a utilização que fazemos com uma faca ou um garfo, não é? Ou seja, a utilização que fazemos da faca e do garfo, dos talheres, nós sabemos perfeitamente, os alunos sabem, os adultos sabem, que é para a nossa alimentação. E porquê que nós sabemos isso? Porque nós fomos educados, a partir dos dois, três anos, a manoeuvrar aqueles equipamentos, não é? A faca e o garfo. Para que hoje não tenhamos tantos acidentes quanto aqueles que, caso não aprendêssemos a trabalhar com eles, acontecessem. Quando pensamos em tecnologia, e por isso é que nós temos tanto medo de usar a tecnologia, ou então, quando não temos medo, é porque não sabemos quais são os verdadeiros riscos que ela nos oferece. Nós, na realidade, também precisamos sair do caso a utilizar a tecnologia, a perceber quais são os riscos que estão inerentes à utilização de um telemóvel, de uma ligação à internet, daquilo que eu consulto online, perceber tudo aquilo que eu deixo para trás em qualquer consulta que faço online, isso aprende também. E aprende os alunos, mas é preciso que os professores também tenham esse conhecimento. E desse ponto de vista, essas práticas inovadoras, não sei se elas são assim tão inovadoras quanto isso, aquilo que nós hoje vemos muitas das vezes, a utilização com o digital, é muito idêntica àquilo que é o tipo de recurso que eu já fazia em papel. Na escola. E não pode ser exatamente a mesma coisa. Só para sistematizar, deixe-me dar-lhe aqui uma outra ideia. Se eu, na escola, faço um exercício em que pergunta a um aluno, coloco uma série de questões, imaginamos para interpretar um texto. Estou-lhe a fazer um conjunto de questões. Quando eu passo para o digital, se eu faço exatamente o mesmo exercício, só que em vez de ser no papel, estou a fazê-lo através do computador, ou seja, as mesmas questões, mas no computador, eu não estou a fazer uma utilização eficiente do digital. Eu estou apenas a replicar, a fazer uma cópia daquilo que era a minha atitude, a minha prática, no presencial, ou através do material analógico, e a passá-la para um conceito digital. E desse ponto de vista, não é uma prática inovadora. Estamos a fazer exatamente o mesmo. Só estamos a mudar a plataforma. A plataforma. A gente tem o papel, estamos a fazer no computador. E é isso que está a fazer no ensino da distância, em grande parte das escolas. O que é necessário repensar a forma como aprendermos, não é, Soutor? Sim. É evidente que, para que nós façamos isto, é preciso termos, desde logo, a consciência de que os alunos hoje não aprendem da mesma forma como nós fomos ensinados. E isso é uma realidade que eu acho que grande parte da escola ainda não pensou nisso. A pandemia está-nos a mostrar isso como maior... se calhar está-nos a expor isso de forma mais rápida do que aquilo se calhar está-nos à espera. Mas há muitos anos que nós já temos vindo a trabalhar e sabemos que quando os alunos... Volto a estes exemplos, parece-me que podem ser formas mais simples de nos compreender o que quero dizer, o que estou a tentar explicar. Quando nós dizemos que os alunos são muito mais mexidos, não é? Estão muito mais ativos. Nós antes estávamos mais quietos numa cadeira ou numa sala. Os alunos hoje são mais inquietos. Repare, os alunos têm outro tipo, até do ponto de vista neurológico, não é? O nosso cérebro já funciona de uma forma diferente porque tem estímulos diferentes. Nós estamos muito mais estimulados. As crianças hoje são muito mais estimuladas até pela questão da multimédia que está à nossa volta, a televisão, a rádio, o computador, o jogo, a ludicidade. Ao sermos mais estimulados, logo estamos mais ativos. Se estamos mais ativos, precisamos de atividades que nos coloquem essa atividade a funcionar. E desse ponto de vista, repensar a escola é pensar que as tarefas ou as atividades que os alunos estão a realizar têm que ser mais pequenas, mais curtas. Ou seja, nós não podemos estar o mesmo tempo com o aluno que estávamos nós. Não podemos estar tanto tempo sentado como estávamos nós. E porque os alunos, na verdade, são mais ativos. Portanto, a escola mudou e é preciso percebermos que a escola alterou-se. E esse repensar significa que temos que enquadrar os alunos hoje como sendo eles a produzir. Tem que ser eles a fazer. Ou seja, enquanto tu, em vez de estarem só os alunos a ouvir aquilo que o professor diz, porque ouvir o que o professor diz, podem ouvir o professor como podem ouvir até num vídeo. Agora, fazer, ser o aluno a construir, ser o aluno a desenhar. E quando eu digo desenhar é ser ele a construir as questões, ser ele a produzir conteúdo. E isso é que torna um aluno muito mais ativo e muito mais envolvido naquilo que está a aprender. Eu não sei se toda a gente tem essa noção, mas nós hoje sabemos que, até porque estamos num cenário da distância, e acho que podia ser interessante referir isso. Só para termos essa ideia, um aluno de primeiro ano de escolaridade, portanto, faz um aluno de seis anos, tem, e não estou a falar no ensino presencial normal já, tem um tempo mínimo de concentração que vem entre, em termos de média, que, ou seja, nas cinco horas que está na escola, as cinco horas letivas que o professor titular de turma, ele tem um tempo de concentração médio que vem entre os 30 minutos e uma hora e meia. O que significa que, das cinco horas que está na escola, o máximo que pode estar concentrado, estamos a falar de uma hora e meia, portanto, tudo o resto foi ao lado. É preciso ter essa noção. O aluno de 12º ano, estamos a falar entre 20 minutos a 45 minutos, ou seja, pode ser apenas 20 minutos de uma aula de 50, ou os 45 minutos de uma aula de 50. Se passarmos isto para a distância, ou seja, para este ensino à distância que estamos agora a viver, ou seja, em frente a um computador, a uma máquina, onde estamos a replicar o modelo, o que é gostoso é que essa forma é uma forma incorreta de o fazer, ou seja, só fazendo através desta ideia, que também é falsa, que é através de uma videoconferência, há outras formas de interagir com os alunos, e que não é só a videoconferência. Mas o tempo do mesmo aluno de seis anos passa para apenas uma concentração de 10 a 15 minutos, ou seja, reduz drasticamente o foco de concentração. Por muito que as pessoas, na verdade, vejam lá os alunos, eles estão lá, fisicamente, mas mentalmente já desaparecerão há muito tempo. E o aluno do décimo segundo ano, na verdade, consegue conservar uma disciplina, ou seja, se tiver sete disciplinas naquela dia, na verdade, é o equipamento apenas ter percebido, ou ter focado, ter se focado apenas numa disciplina. E isto, há formas de nós resolvermos isto. Claro que está, são as tais atividades mais curtas, mais ativas, e colocando o aluno a produzir, porque se o aluno estiver a produzir, também se envolve, não é? Todos nós, quando estamos a fazer alguma coisa, em que estamos a mexer-nos fisicamente, também focamos muito mais naquilo que é quando estamos a pensar. Exatamente, doutor. E, por esta via também, os pais podem melhor acompanhar aquilo que os seus filhos também estão a aprender, doutor? É importante que os pais estejam também no acompanhamento? Sim. Claro que os pais, em brevemente, se dizer, com a pandemia ou sem pandemia, os pais devem estar sempre muito presentes em relação àquilo que é a aprendizagem de qualquer um. E ter sempre muito bem essa consciência de que, por muito estranho que possa até aparecer em alguns contextos, porque acredito que os pais se sintam até com algum desconforto, imaginando que, bem, eu não fui assinado assim, ele está aprendendo de uma forma diferente, se está bem, se está mal. E a primeira coisa que é preciso pensar, e que os pais têm que confiar nos professores, têm que confiar que os modelos e os métodos que possam estar a implementar são métodos que vão nesta corrente de que eu aprendo de uma forma mais ativa e aprendo de uma forma diferente daquela que fui assinado. E essa é a primeira ideia que eu, enquanto pai, tenho que ter essa consciência. E depois, é pensar exatamente nesta ideia que não é pelo caminho até da memorização e da repetição de exercícios que nós hoje aprendemos. Por muito que seja muito interessante eu saber a tabulada de cor, que é importante, por muito que seja eu saber a todas as capitais de sítio, que é importante, mas é mais importante eu, quando estou perante um desafio... Sempre vão me compreender, não é? ...online eu conseguir aplicar a tabulada ou conseguir fazer um itinerário para chegar a algum sítio, e testar um mapa para chegar a algum sítio. O que é muito mais importante do que eu simplesmente ter as várias capitais ou várias cidades do nosso país, quer dizer, é aí que eu quero chegar. Não é a memorização, é muito interessante, sim, mas não é isso que faz com que nós tenhamos conhecimento. É porque antigamente, o que o senhor está a falar, antigamente era mais memorização, hoje é um bocadinho mais a compreensão no ensino, até porque a serras, os rios e as estações, e às vezes punhamos um aluno dessa época numa estação e ele não sabia sair do sítio, mas não é isso, doutor. Porque eu posso saber as linhas que me oferecem todas do nosso país, isso é lá, já não se trabalha, não é? Mas eu lembro, perfeitamente... É um exemplo. Aliás, até aprendemos as de ultramar. Sim, as sedes das nossas ex-colónias. Portanto, eu até posso saber as linhas que me oferecem todas, mas se eu hoje for para uma estação e não saber que naquela cidade se quer passar um comboio, quer dizer, essa minha informação que eu tenho, não me serve para nada. A informação só é importante quando eu a transformo em conhecimento, e conhecimento é aplicá-lo ao meu dia-a-dia, ao cotidiano, é por isso que os alunos aprendem, para conseguir aplicar naquilo que são os desafios que a vida nos aparece. De outra forma, não vai até irmos à escola, se eu for só para memorizar. Podemos memorizar de outra forma. As máquinas hoje dão-nos muita memorização, se quisermos, não é? Portanto, não é isso que nós pretendemos. E essa é uma primeira consciência que eu acho que os pais têm de ter. A outra é percebermos que os alunos têm de ser alunos construtores e que hoje o digital, o ser cidadão, é também um ser um cidadão digital e conhecer muito bem quais são os riscos que se nos oferece. E com isto eu não estou a dizer que, aliás, eu defendo o digital, portanto faz parte daquilo que é o meu trabalho. Agora, o digital também se educa. E a sociedade digital, acho que faz falta alunos e a pais. Portanto, é preciso conhecermos, lá está, os limites e a especialidade de cada um. De cada um. Os meios digitais, como o Soutor acaba por dizer, são fundamentais para promover a colaboração, mas, concretamente, em que medida o Soutor? Por exemplo, se o senhor estiver a trabalhar um conteúdo, até porque é um exemplo que estávamos a fazer, ou o que é claro de referir. Se o senhor estiver a trabalhar um conteúdo, vamos imaginar que estou a trabalhar uma determinada obra, até um texto. Por que não, aproveitando exatamente o digital, aquele mesmo texto ser apresentado sob a forma de texto escrito, ser apresentado sob a forma de vídeo, e ser apresentado sob a forma de esquema. Portanto, termos o mesmo conteúdo, que o aluno está a aprender, mas em diferentes modelos. Porquê? Porque os alunos aprendem de diferentes formas. E há alunos que gostam mais de ler, gostam fazendo aquele tal caminho de memorização. Há alunos que são mais esquemáticos, são mais visuais, portanto, através de um esquema que conseguem rapidamente compreender aquilo que estão a perceber. E outros, porque a multimédia potencia mais sentidos no nosso corpo, portanto, é uma forma também de nós o aprendermos mais facilmente. Não é por acaso que nós preferimos muitas vezes ver um vídeo em relação a ler um texto, ou seja, porque eu rapidamente percebo a mensagem. E essa é a função da aprendizagem, é que a mensagem seja compreendida. Portanto, é uma parafase entregar conteúdo de diversas formas. E depois, colocar o aluno em interagir com o conteúdo. E interagir com o conteúdo, ou seja, de forma a fatal colaboração, é quando eu entrego esse conteúdo e peço que o aluno, por exemplo, em vez de me escrever um texto em que me resuma aquilo que se esteve a ver, porquê é que ele não produz um vídeo, o próprio aluno não produz um vídeo em que em pouquíssimo tempo tenta resumir a ideia. Porque ao fazer isso, ele tem que fazer várias coisas. Tem que trabalhar as pessoas sujitas, porque ele antes de colocar aquilo em vídeo vai ter que escrever. Ou seja, eu não tive que o obrigar a escrever, ele necessariamente vai ser obrigado a fazê-lo, porque eu vou-lhe colocar um limite para o vídeo. Se ele tiver que explicar um conceito em 20 segundos ou 15, então um clipe pequenino, ele vai gravar aquilo em 20, 30, 40, 50, não vai passar, portanto, a altura vai estar a pessoa que tem que escrever. Depois de escrever, vai ter que trabalhar a própria oralidade. Porquê? Porque ele vai ter que gravar, e está a trabalhar não só a escrita, como depois a própria oralidade. E, na realidade, no meio disto tudo, está a fazer aquilo que nós pretendíamos, que é trabalhar o conteúdo. Porque enquanto escreveu, enquanto gravou, ele foi resumindo aquele conteúdo que teve a ser trabalhado para o poder esquematizar numa pequena mensagem que está a passar para alguém. E ao passar para alguém, vamos entregar conteúdo, de uns para os outros. Ou seja, cada aluno se produzir uma pequena ideia e as cruzarmos entre os vários alunos e cada um interpretar aquilo que o outro fez. Na realidade, estamos aqui num processo colaborativo em que eles trocam conteúdo e aprendem entre si, que é muito mais interessante um aluno aprender com o outro enquanto que estás apenas a ouvir o professor e, entretanto, passa o tal foco de atenção. Aqui há uma coisa muito engraçada também que é importante realçar. É que os alunos, quando fazem estes processos, os professores não estão sem fazer nada. Os professores estão a acompanhar cada um destes alunos neste mesmo processo de escrita, porque vão verificando aquilo que ele escreveu, vão verificando aquilo que ele gravou, ou seja, vão estar a dar o tal apoio, um feedback, apoio à aluno, ou seja, muito mais individualizado, quase, para que depois é que a professora seja concretizada. Portanto, o professor tem até um trabalho muito superior. Porquê? Porque está a acompanhar aluno a aluno. Está apenas a explicar algum conceito para a turma que depois metade percebeu, ou outra metade só um dia que se calhar vai incompreender, e outros nunca se calhar nunca compreendem. De facto, tem havido aqui um acréscimo de trabalho e de entrega para parte dos professores, para todos os alunos, e por isto é que até é importante passar esta mensagem para os pais, para os encarregados da educação, que é importante confiar que aprender à distância também é um modelo de Estado, certo, Soutor? Sim. Aprender à distância é um modelo de Estado em alunos muito mais velhos, ou seja, e isso é preciso referir o seguinte, esta experiência que estamos hoje a viver, todos, é uma experiência que é nova no mundo inteiro, ou seja, quando estou a falar, o único teste que nós temos desse ensino à distância e que estamos a viver, que não é ensino à distância, isso é importante realçar, porque o ensino à distância é um modelo que é testado e já foi feito, aliás, nós temos uma universidade em Portugal que há anos, há umas dezenas de anos, a fazer ensino à distância, portanto, mas estamos a fazer um dos ensinos superior, o que estamos a viver hoje é um ensino remoto de emergência, que é o quê? É, na realidade, eu, enquanto professor, e enquanto aluno, ter que arranjar de uma forma muito rápida uma forma de comunicar, porque é que no ensino de modo de emergência está, há pessoas que ouvem a rádio, não é o caso do nosso país, mas, portanto, no Brasil, a forma de chegar ao país inteiro é através da rádio apenas, nós aqui ainda temos a... A televisão. A televisão da escola nova, não é? Também, para aqueles que não têm computador. Agora, este ensino à distância que nós temos, é importante pensar estas duas questões. Primeiro, não é ensino à distância, é ensino de modo de emergência, por ser exatamente uma emergência, então, é a forma... Portanto, ninguém quer isto, isto não é o ideal para a educação. O ideal para a educação não é isto, os homens estarem em casa e as pessoas também em casa, através de uma mensagem através de um computador. O que nós pretendemos, aquilo que é o ideal, é estarmos na escola a usar a tecnologia. Certo. Mas todos juntos, no momento físico e presencial. Aí, por isso é que nós chamamos isso o tal modelo híbrido. Porquê? Porque há uma combinação entre a tecnologia, um espaço virtual e um espaço físico. Este ensino à distância tem essa limitação, porque, desde logo, há alunos que não têm acessos, não é? E isso é... É complicado. Nós sabemos de... É um facto, não é? Que o Estado não entregou os computadores, a internet, portanto, essa é uma questão que já está mais do que a pedida, mas este ensino à distância tem essa questão. Depois, agora, neste ensino à distância que nós temos agora, ou vamos chamar então o nome correto, que é o ensino de modo de emergência, este ensino de modo de emergência que temos atualmente, é o ensino que poderia ser feito mais e melhor. E aí já temos a experiência até de março para cá, já nos permitia hoje saber que os alunos não podem estar tanto tempo, ou seja, nós não podemos andar a replicar o tal horário, se um aluno estava a sete horas na escola, agora está a sete horas em frente ao computador. Não pode, isso não pode tudo acontecer, até por aquilo que eu disse anteriormente, ou seja, o foco da atenção. Mas, é preciso também pensar que, quando eu penso uma atividade, eu tenho o que pensar então nessa perspectiva em que o aluno está a produzir, e não apenas a ouvir alguém que está falando de computadores, não é? É como se fosse uma televisão. Vais ali estar na televisão então, não é? Depois, a ideia de que o aluno tem que se conectar com o professor de forma emocional, e isso significa o quê? Significa que eu não consigo compreender, exceto aqueles que não têm câmaras, é evidente, não é? Mas, de outra forma, não aceitam, eu não aceito que alunos meus não estejam com a câmera ligada, exceto só se não a tiverem, mas tendo, não podem aceitar, porque, para perceber que mensagem estou a passar, e se do outro lado está a haver interação comigo, e para criar essas mesmas interações, eu tenho que olhar para as micro expressões que estão sendo criadas entre as pessoas, pelos olhos, pelo olhar, pelo bucejar, enfim, eu tenho que conhecer um pouco daquilo que é, que se passa do outro lado, isso é importante. E depois, é preciso pensar digitalmente, ou seja, quando eu estou a fazer uma ação, aquilo que também já referi aqui, que foi, não passar daquilo que fazia em papel, passar para o computador, e pensar digitalmente, é pensar primeiro naquilo que tem lá na frente, que é o computador, e não naquilo que fazia em papel. A ação é pensar de outra forma, lá está, usando mais o vídeo, entregar nos recursos previamente, ou seja, se eu quero que o aluno veja um vídeo sobre um outro tópico, já lhe envio previamente, para ele ver, antes de estar comigo, e depois, quando estou na sessão com ele, já estou a testar uma coisa que ele já viu, em vez de estarmos a perder tempo a ver o vídeo ao mesmo tempo, quando o aluno pode estar a fazer isso, sem a minha presença, e até vê-lo, às vezes, que entender. E depois, ter sempre a intenção que devemos usar ferramentas que sejam mais conhecidas do aluno, ou seja, não devemos estar a adicionar coisas novas, chegou-se aqui ao ponto em que é mais uma ferramenta, mais uma aplicação, mais outra e mais outra, e, à altura, nós não temos forma de estar a aprender tecnicamente tanta coisa, portanto, é o possível fazer coisas aquilo que o aluno já conhece. E depois, usar ferramentas, além das ferramentas simples, desenhar as tarefas que sejam mais curtas, tarefas que vão até 15, 20, 30 minutos no máximo, e que sejam concretizadas naquele momento em que o professor possa ir dando o apoio e perceber exatamente porque é que ele está a aprender aquilo. Não vale a pena, que é uma coisa que eu contesto muito nesta altura, nós não podemos pensar que este ensino de remota de emergência que estamos a fazer agora é para que os alunos estejam a aprender a mesma coisa que estão a aprender na escola, quando estivessem a estar tudo na escola. Pois estamos numa emergência e numa emergência temos que perceber que não é a mesma coisa e não ser a mesma coisa e isso é importante para professores, pais e alunos, não estejam à espera, não coloquem a expectativa em cima do professor, em cima da escola, de que as coisas são exatamente iguais, porque não são iguais. Emergência acontece em estados de guerra, não é? Exato. Nós, embora não estejamos, não derramos guerra a ninguém, pelo menos com esse conceito, mas na verdade vivemos num estado de emergência, aliás, com até limitações para a circulação, para tudo aquilo que é um estado democrático. Isso é importante que se pense que a escola não é a mesma e não sendo a mesma não podemos esperar os mesmos resultados. O que podemos esperar e aquilo que eu acho que deve ser esperado para este teste que está a fazer de ensino de remota de emergência é uma ligação emocional entre a escola e o professor e os alunos para que os alunos possam ir desenvolvendo algumas tarefas a alguma parte do currículo porque é mais importante que eles vão tendo esse contacto vão aprendendo alguma coisa do que nada porque a outra hipótese e deixe-me concluir com isso a outra hipótese de nós podemos dizer assim ah, mas isto é péssimo não, isto realmente não é ideal mas a outra hipótese é que nós não temos sequer a escola portanto e nesse caso já seriam quase dois anos leitivos daqui a pouco em que a hipótese de não termos isto era de não ter nada portanto e é isso que é importante pensar. Mas de qualquer forma o doutor e como falou nesses dois anos leitivos vai trazer alguma fragilidade no futuro também para estes alunos, certo? Trará fragilidade se nós continuarmos a pensar que o ano leitivo é exatamente o mesmo ou seja, se nós pensarmos assim não, quando eu agora chegar a setembro faço um exame imaginando que o ano leitivo foi exatamente o mesmo na realidade é impossível não posso volto a um exemplo que se calhar até é mais fácil de compreender um aluno do primeiro ano que está a aprender a ler e escrever ou seja, termina o primeiro ano e chega ao final de chegar junho e em teoria a competência que adquiriu foi a competência de leitura ou a competência de leitura mais leitura do caso que até a própria compreensão vamos imaginar se neste momento há alunos que não têm esse acesso eu não posso tentar ensinar um aluno a ler ao mesmo ritmo que estava a fazer na forma presencial em que estava a trabalhar uma letra quase por semana quando neste momento eu não tenho todos os alunos se calhar conectados comigo não posso fazê-lo dessa forma se o fizer não estou a ser consciente porque não posso esperar o mesmo é isso que eu quero dizer portanto provavelmente a própria adaptação curricular ela tem que ser feita também ou seja aquilo que é esperar para este ano não é o mesmo que era no ano normal portanto o que significa que eu também vou partir para o próximo ano letivo num ponto diferente e é nesse ponto vamos partir e vamos tentando recuperar imagino que a pandemia e esperamos que todos que desapareçam o quanto antes nós podemos ir recuperando curricularmente os conteúdos que deveriam ir sendo trabalhados mas é preciso que todos nós tenhamos essa consciência e por isso é que eu reforço os professores que têm a consciência de que podem tentar dar o currículo todo mas se os alunos não aprenderem é igual a zero é preciso que o aluno aprenda antes de eu poder dar seja aquilo que for os alunos perceberem que têm aqui um esforço diferente é um ano diferente também para eles da adaptação e por isso é que eu acho que estão em crianças mais jovens estar conectados emocionalmente com a escola é neste momento fundamental mais importante do que o trabalho de qualquer há alunos que é o único contacto que tinham e a escola também é um espaço social e depois as famílias perceberem exatamente isso e não exigirem à escola aquilo que a escola neste momento não pode não pode todos oferecer porque a escola não é não era uma escola que estávamos a viver sábio doutor já falou aqui em muitas situações da forma como lidarmos com este estudo remoto de emergência à distância este ensino à distância mas pelo seu conhecimento pela sua experiência eu gostaria que o sr. agora para terminarmos de que de alguma forma pudesse nos dar alguns conselhos para promover a autonomia no estudo dos alunos Há questões aqui que são essenciais para quem nos ouve em casa e tem os alunos em casa é importante que ter a consciência de que este momento de escola que estamos a viver online em casa e durante o momento em que está a acontecer a escola é a escola que nós temos e sempre na escola que nós temos temos que reunir dentro desse espaço as melhores condições possíveis para se trabalhar é evidente que ou desde logo se o aluno está naquele momento de aprendizagem e vamos imaginar que estamos a pensar naquele momento de videoconferência com o professor é preciso que não haja interferência de outras pessoas naquele espaço é um espaço que és o aluno ou seja tentar encontrar em casa o espaço adequado para que o aluno tenha uma boa luz aleijada ou seja que tenha dentro do possível que cada família possa oferecer as melhores condições para que ele esteja a aprender ou seja e que tenha esse foco de concentração se ele quiser num espaço onde há barulho não sei quantas pessoas a passarem num espaço onde ele está conectado com uma série de distrações porque está uma colisão ligada é tentar encontrar naquele espaço um espaço seja idêntico àquilo que seria uma sala onde ele está focado com o professor e com o conteúdo depois desde logo quer dizer estar ligado a uma cama estar continuamente vestido não estar a comer há um conjunto depois de ideias que são precisos ter em conta porque estamos num espaço de aprendizagem apesar de tudo apesar de estarmos em casa é um espaço de aprendizagem e isso é uma aprendizagem lá está a tal cidadania e neste caso nem é só digital mas ter isso em conta porque vai-se refletir depois em tudo aquilo que são os comportamentos perante a turma e perante aquilo que vai acontecendo ao longo da aula depois eu aprender a trabalhar com aquilo que é o meu digital ou seja é evidente que os alunos mais novos com uma semana se os professores tiverem feito um trabalho em que mais do que estarem ensinar na primeira semana ou nesta segunda semana estarem a ensinar conteúdo que vêm adequá-los a esta etiqueta construir as regras com os alunos acho isso fundamental nesta fase é importante que essas regras e alguns destes exemplos sejam construídas com os alunos porquê? porque vão fazer com que eles percebam quais são os estais limites o que é que devo ou não devo como é que me devo comportar online e eu possa estipular com eles de forma participativa que são os alunos que vão referindo exatamente qual é o tipo de regras e aquilo que deve ser feito para que depois eles também comecem a ajustar e desde logo sou eu que ligo o computador sou eu que ligo o microfone sou eu que ativo ou desativo o som sou eu que ativo ou desativo a câmera sou eu que envio ou não envio os conteúdos eu tenho duas crianças com 6 e 7 anos portanto vivo isso diariamente aqui em casa e neste momento elas têm a autonomia para fazer isso já sozinhas ou seja já é numa semana têm a capacidade de ligar desligar porquê? porque eu fui-me afastando e é importante que os pais sendo que vão-lhes dando essa autonomia quando os deixam fazer é importante que os deixem fazer porque senão eu só aprendo a cortar uma folha se usar a tesoura se nunca usar a tesoura falem-me cortar por mim nunca aprendo portanto é preciso que lhes vão dando esse espaço e vão saindo tentando não intervir tanto e depois é importante também que para a autonomia dos alunos que não sejam por exemplo os em gradificação a dar respostas aos alunos quando ele está em interação com a professora ou com a professora essas interações sejam feitas pelos alunos os pais ou a família que esteja com os alunos neste momento é de suporte mais técnico porque a relação continua a ser dos alunos com os professores isso é importante que se diga porque essa interação parece-me que é a melhor forma de nós darmos autonomia aos alunos é dar-nos essa responsabilidade também Soutor muito obrigado por tudo aquilo que acabou por partilhar connosco desta sua experiência de vida também no que diz respeito a este Estado e a este estudo remoto de emergência e como o Soutor falou quero lhe agradecer a disponibilidade também por estar connosco aqui na Marco S.F.M muito obrigado Soutor Obrigado eu que agradeço Depois do que acabámos de escutar Soutora o que lhe apraz comentar a toda esta experiência de vida e conhecimento que o Doutor Marco Bento partilhou connosco Olha Raul Filipe de facto foi com muito agrado que eu ouvi os contributos e o testemunho do Doutor Marco Bento porque de facto toca aqui um conjunto de aspectos que são extremamente úteis para nós pais em carregos de educação termos em conta nesta fase em concreto eu só gostaria de deixar aqui algumas ideias a reter primeiro uma palavra de esperança nada dura para sempre e de facto a pandemia que tem sido de uma exigência brutal que nos impõe todos os dias todos nós nós estarmos constantemente a ser ameaçados do ponto de vista daquilo que é a nossa saúde é um desgaste e já se fala no fenómeno da fadiga pandémica de facto é extremamente exigente aquilo que nos coloca todos os dias e neste período de tempo já começa a ser um período longo a que estamos sujeitos a isto mas perante isto é importante nós percebermos que nada dura para sempre e tem havido progressos se calhar não ao ritmo que nós queríamos mas tem havido progressos e esta pandemia há de terminar e havemos de voltar não ao que tínhamos mas possivelmente a uma normalidade e com alguma tranquilidade e acho que é muito importante nós não esquecermos e não perdermos esta esperança acabemos de retomar e recuperar muitos aspectos que a pandemia não nos imponha por outro aspecto quando falávamos a propósito e o doutor Marco Bento colocava aí a questão que era o sentido do trabalho colaborativo tenho assistido nos últimos meses a um esforço e um empenho fenomenal de todos os elementos da comunidade educativa para que realmente se consigam soluções para que a escola funcione quase que contra tudo e todos mas de facto este trabalho colaborativo tem sido realizado e posso falar concretamente desde os senhores diretores das escolas que têm estado quase 24 horas a preparar e assegurar toda esta logística que é altamente complexa para manter os estabelecimentos de ensino a funcionar o próprio que faz o centro de formação de pessoal docente e não docente tem feito um esforço enorme em disponibilizar a formação em capacitar os professores e educadores das nossas escolas para que possam aumentar a sua literacia digital para que possam estar mais capazes de ultrapassar esta fase e com melhores condições no sentido de garantir o acesso e alguma qualidade aos alunos o próprio município através do acesso aos equipamentos a internet a questão logística a ação social com o assegurar dos bens alimentares as refeições portanto há aqui um conjunto de recursos alocados para que sejam assegurados estas necessidades básicas dos alunos o próprio CLDS o nosso o nosso projeto cá no Mar Canaveses que dá aqui um apoio especialmente a famílias mais vulneráveis e estamos a falar aqui num contributo extraordinário que é ensinar as famílias no seu domicílio a criar uma conta de e-mail não basta ter o equipamento informático e o acesso à internet mas depois é importante saber criar o seu e-mail saber instalar a plataforma que a escola instituiu para que as aulas decorram ou seja há um conjunto de pessoas de entidades alinhadas com o mesmo objetivo e no fundo se calhar nem vai ser tudo mal porque assim as crianças pelo menos professores de TIC não vão ter tanto trabalho porque isto obrigou de facto como dizia o doutor Marco Bento e até aí fez referência aos filhos de 6 e 7 anos que eles são completamente autónomos a anexar determinado tipo de exercícios que têm que enviar para os seus professores e o próprio professor acabou por apanhar uma outra forma também de dar o ensino que quando chegar à sala de aula se calhar as coisas vão ser muito mais animadas em termos de aula com certeza de facto algo como o doutor Marco Bento ao longo da sua conversa foi dando realmente aspectos positivos nós devemos reter e também colocar na balança sei que às vezes é difícil porque o stress a exigência coloca-nos às vezes com foco mais nos aspectos negativos mas é muito importante até no sentido da esperança que eu falava nós conseguirmos também nos focar e dar importância aos aspectos positivos desta circunstância e o doutor Marco Bento de facto enumerou um conjunto desses aspectos agora também não há bela sem senão desculpa a expressão de facto esta situação tem a ver com a nossa expectativa outra ideia que eu gostava de deixar aqui tem a ver com a gestão das nossas expectativas longe de ser a ideal porque de facto não é o modelo que nós desejaríamos como sendo o mais satisfatório o mais eficaz de garantir aqui um ensino com qualidade mas é o que temos ao dispor e eu até deixo aqui uma questão para refletir é como seria então passar por esta pandemia por este confinamento sem internet sem internet e sem tecnologias portanto com certeza que os desafios seriam ou outros se calhar maiores portanto temos que realmente ter aqui esta esperança focarmos nestes aspectos positivos não descurando aqui um conjunto de aspectos menos positivos que realmente podem adivir nomeadamente novos fenómenos o cyberbullying o tempo de exposição aos ecrãs e todos os efeitos nefastos que possa ter em função da idade da criança ou do jovem temos aqui de facto um conjunto de fenómenos que podem surgir podem adivir e que possam ser alvo de preocupação mas também para isso quero que os pais e quem nos esteja a ouvir também que não se sintam sozinhos podem sempre pedir ajuda existem nas escolas seja com quem for com um professor que se sintam mais à vontade com o diretor de turma com um colega ou outro pai ajudar-nos estamos todos na mesma situação que possam partilhar aqui alguma dificuldade com os colegas os psicólogos que estão nas escolas com o PC que também estamos nas escolas portanto que sintam que quando têm uma dificuldade ou um maior desafio que não se inibam de pedir ajuda porque realmente estamos todos alinhados para poder solucionar todas as situações que possam adivir aqui e também assim só de uma nota final também deixo aqui um desafio para a própria equipa quem sabe se não seria importante também trazermos um novo programa para falar sobre estes novos fenómenos que possam adivir desta circunstância Exatamente e eu aceito perfeitamente e mais uma vez de braços abertos a ideia da vossa equipa porque de facto têm sido fantásticas em todos os aspectos na questão de trazer aqui uma maior calmia aos encarregados de educação e para combater aquilo que a gente não quer que no futuro aconteça que é o insucesso escolar que é essa a grande finalidade da vossa equipa não é? É verdade sem dúvida é por isso que cá estamos Raul Filipe e que todos possam contar com o nosso contributo e que confiem que neste momento os pais que confiem que dentro daquilo que é uma expectativa realista que realmente se consiga fazer o melhor para os nossos alunos no Conselho de Mar Canaveses Muito obrigado por esta oportunidade e espero que um até breve Um até breve É isso doutor um até breve Agradeço mais uma vez a toda a equipa no nome da doutora Salomé Sousa que têm colaborado sempre muito para que as nossas crianças mesmo neste estudo remoto de à distância continuem a ter as melhores oportunidades Nós voltamos com mais uma conversa de pais brevemente aqui na Marcoense FM a contar-se de novo com mais convidados e com um novo tema Uma boa semana Uma boa quinta-feira Este programa integra o plano de ação do PCI Projeto promovido pela Comunidade Intermunicipal do Tâmega e Sousa e pelo Município do Marco de Canaveses Financiado pelo Programa Operacional Regional do Norte Norte 2020 Portugal 2020 e pelo Fundo Social Europeu da União Europeia Há quinta-feira na Marcoense FM entre as 10 e as 11 horas O meu marco A minha A sua A nossa voz O meu marco Porque conhecer a nossa terra é mal a mais Fundo Social E aí E aí